Oizinho! Sejam bem-vindos a mais um dia do Dezembro da Felicidade e hoje é dia de falar sobre Deus. No começo do ano eu contei pra vocês a minha história com Jesus, dei o meu testemunho, contei tudo o que aconteceu na minha vida. E desde então eu venho pincelando coisas, lá no Instagram eu falo bastante, mas Deus é a maior e mais importante parte da minha vida. E eu acho que nada mais justo eu falar dele aqui às vezes. Então hoje é um vídeo sobre Deus, a gente vai conversar sobre algumas coisas. E hoje eu queria contar pra vocês que eu me afastei de Deus durante esse ano aí de 2018. E eu queria contar isso, explicar pra vocês que eu não tenho aí essa fé inabalável, inatingível, indestrutível. E que às vezes, por mais que a gente ame, por mais que a gente adore, a gente se vê dando ouvidos pro mundo e se perdendo. Antes de começar, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, me seguindo lá no Instagram, que por lá eu falo de Deus bastante. E é isso. Tem aquela passagem muito famosa da Bíblia que fala que se a sua fé for do tamanho de um granzinho de mostarda, você pode fazer coisas enormes. Porque você já viu o tamanho de uma árvore de mostarda? Ela é gigantesca. E se a sua fé for desse tamanho, você consegue fazer coisas do tamanho de árvore de mostarda. E gente, deixa eu falar pra vocês que eu descobri que a minha fé é minúscula. E do que que tem de errado em falar isso? Nem nada. Porque a gente trabalha, a gente constrói, a gente vive nesse relacionamento com Deus diário, todos os dias. E querendo ou não, nós somos carne, nós somos seres humanos, pecadores. Eu aqui não sou nem um pouco melhor do que você, e você aí que tá assistindo não é nem um pouco melhor do que eu. Não tô aqui pra falar que eu sou uma pessoa muito unida a Deus. Não, eu tô aqui pra baixar a cabeça e contar pra vocês a verdade. Que durante esse ano eu me afastei de Deus. E eu queria contar isso. Vamos lá, vocês querem saber a verdade? No começo do ano eu terminei o namoro, vocês sabem, namorei por 4 anos. Falei disso já 1 milhão de vezes aqui nesse canal. E ontem na minha célula eu estava me lembrando disso. Porque a gente falou, tocou num assunto que me relembrou dessa história. E eu pensei, por que não falar disso com as minhas fofinhas e com os meus fofinhos? Então tô aqui. E no começo do ano eu terminei meu namoro. E eu terminei meu namoro por um dos motivos de eu ter terminado. É de eu achar que o meu namoro não estava honrando o coração de Deus. Eu não achava que eu estava... Eu queria terminar o meu namoro pra me aproximar de Deus e viver a minha vida de acordo com a vontade dele. E eu já sentia que o meu namoro não era mais vontade de Deus. E daí eu terminei, falei, meu Deus, uma cristã que eu sou. Muito filha de Deus. Terminei o namoro 4 anos porque Deus mandou. E... E aí, galera? Aí eu falei, nossa, minha fé é inabalável. Não tem cristã melhor que eu. E daí acaba que aconteceu o quê? Que tomei uma rasteira. E vi que a minha fé era muitas coisas, medos e inabaláveis. E isso me deixou muito... É muito ruim falar isso, admitir isso. Mas já conversei muito com Deus. A gente já se resolveu aí nessa questão. Tá tudo bem agora. Mas... Assim que eu terminei eu me vi solteira. Eu me vi livre, leve, solta aí no mundão. E eu me afastei de Deus. E eu não digo que eu me afastei do tipo, ai meu Deus, virei. Entrei no centro do pecado. Porque estamos no centro do pecado o tempo todo. Mas... Não tô dizendo que eu fui lá e ele enchei a cara. Ele fez muitas drogas e fiz muito sexo. Não. Nada disso. Eu simplesmente me afastei mesmo. Porque outras coisas ao meu redor estavam mais importantes pra mim do que Deus. E é muito doido falar isso. Porque quando eu terminei meu namoro, Deus era tipo a coisa mais importante da minha vida. E eu terminei meu namoro por isso. E de repente... E eu não me afastei do tipo, parei de ir na igreja. Oh meu Deus, rebelde. Não. Eu continuava na igreja todos os domingos. Eu continuava ouvindo louvor. Eu continuava conversando com Deus. Às vezes. Mas tava mórnio. Tava frio. Eu não tinha mais aquele fogo dentro de mim. Aquela chama do Espírito Santo. Aquela vontade desesperadora de estar perto de Cristo. E eu fui reparando isso com o tempo, sabe? E eu fui pensando, meu Deus, tem alguma coisa errada. Chegou num ponto de eu estar aqui, sentadinha na minha cama. E tentando falar com Deus, eu simplesmente não conseguia. Eu não sabia nem como falar mais com Deus. E eu era uma pessoa que gostava tanto de falar com Deus. Eu falava com Ele o tempo todo. Eu peço todos os dias que Deus me dá mais intimidade. Me dá mais intimidade. Porque eu tô com medo de perder a intimidade, sabe? Tô com medo de me afastar de novo. Porque eu tenho medo de perder a intimidade. Medo de perder o jeito de falar com Deus. Porque logo que eu me converti, anos atrás, eu achava que Deus era uma figura, assim, do Altíssimo. Óbvio, é. Mas uma figura inalcanzável. Que nós, seres humanos, não podíamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu achava que a gente tinha que falar assim com Deus. Senhor Deus, ó Altíssimo, venho aqui respeitosamente lhe pedir para que, de acordo com a Tua vontade... Eu conversava com Deus cheio de dedos, sabe? Enquanto eu sei hoje que é só falar que Deus é, tipo, tão fantástico, tão maravilhoso, que Ele enviou o próprio Filho, o próprio Filho dEle, para unir de... Nossa, para rasgar o véu de uma vez por todas, deixar a humanidade e Ele juntinhos. E por conta do sacrifício de Cristo na cruz, a gente pode ter esse relacionamento tão lindo e tão íntimo com Deus. E hoje eu sei disso. E eu ter perdido, eu me afastei esse tempo, eu fiquei muito preocupada com o filme, muito preocupada em sair, muito preocupada em me divertir no mundão. E me afastei de Deus. Só que eu não deixei de ser quem eu era, não deixei... Tipo, não fiz... Não era aquelas histórias em que eu falo, oh meu Deus, caí nas drogas. Não, não é isso. Eu simplesmente estava diariamente afastada. Diariamente tinha outras coisas que faziam mais sentido na minha cabeça do que falar com Deus. E hoje eu vejo que nada, nada, nada na minha vida se compara ao que eu sinto quando eu estou com Deus. Nada. Gente, nada. Sabe o que é nada? Ir na melhor festa, conhecer as melhores pessoas, ler o melhor livro, assistir o melhor filme, comer a melhor comida. Nada se compara pra mim a estar com Deus. A estar nesse relacionamento grudadinho com Ele, conversando com Ele, sentindo esse amor e sendo tocada pelo Espírito Santo. Nada se compara. Nada. Uma coisa que... Eu estou lendo, eu estou lendo. Estou lendo. Esse livro aqui, que é o Hackeado, do Luca Martini. Ele veio aqui numa igreja da minha cidade e eu fui. Tem um vlog, inclusive, desse dia. E... Esse livro está me mostrando uma forma muito interessante de olhar pra Deus. Uma forma bem mais jovem e que se encaixa com o meio em que eu estou e com as coisas que eu penso. O Luca Martini é muito jovem, ele tem, sei lá, 25 anos. E ele tem uma palavra muito boa, ele é muito fácil de compreender e ele está sendo muito bom pra mim esse livro. Porque ele está me mostrando várias coisas que antes eu achava que era um problema. Por exemplo, eu achava que ir pra festa não era bom. Por exemplo, Deus não vai gostar se eu for na festa. Deus não vai gostar se eu ouvir uma música secular. Deus não vai gostar se eu... Eu... Entendo. Só que aqui, ó, com a Bíblia em mãos, sim, a minha Bíblia é a Bíblia da adolescente, eu preciso de uma nova, mas eu só vou comprar uma nova quando eu terminar de ler a Bíblia inteira nessa aqui, que eu quero enfiar isso na minha cabeça. Então, aqui, Lucas 10, 27. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O que que está dizendo aqui? Que você tem que amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. A partir disso, se você ama Deus com todo o teu coração, e se você não coloca nada na frente dele, está tudo bem, sabe? Não tem problema nenhum você gostar de ir numa festa, você gostar de ler um livro, você gostar de assistir filme secular, você gostar de filme, você gostar de futebol, você gostar de programa de televisão. Deus fez e deu a criatividade e a inteligência pro homem, pra ele criar coisas para o homem, como livros, filmes, esportes, jogos, brincadeiras, festa, tudo isso. Deus criou o mundo e as pessoas pra gente se relacionar. Deus não quer que a gente fique trancado no nosso quarto, sem viver, sem falar dele, sem pregar o evangelho. Fala também, inclusive, vá e pregue o evangelho a toda criatura. E a toda criatura, não é só o seu irmão, é a sua irmã que tá dentro da igreja. Deus quer a gente no meio do ímpio, Deus quer a gente no meio de uma galera que não sabe sobre ele, porque ele quer que a gente fale dele, você tá entendendo? Eu tenho um canal que eu falo de livros e de moda. E muita gente que me segue provavelmente não sabe, não é cristão. E eu estou aqui pra dizer que eu sou, que eu amo a Cristo, que Jesus Cristo de Nazaré salvou a minha vida, morreu pra me salvar, morreu pra te salvar também. E eu tô aqui pra contar isso pras pessoas, porque às vezes uma pessoa que nunca assistiria um vídeo sobre Deus vai assistir esse vídeo e vai pensar, gente, talvez Jesus seja maneiro. E cara, Jesus não é só maneiro. Jesus é o Filho do Altíssimo, é irresistível, é o homem dos homens, é o... Então eu achava que eu tava em pecado por estar na rua me divertindo com os meus amigos, sendo que de pecado eu não tava fazendo nada. E hoje, quando eu saio, quando eu vou em festa, quando eu me divirto com os meus amigos, quando eu fico a tarde inteira lendo um livro, eu não tô colocando nada disso na frente de Deus. No meu coração hoje não tem espaço maior que ocupe que não seja de Deus, entendeu? Não tem nada que ocupe um espaço maior dentro de mim do que o meu amor por Cristo. Então tá tudo bem eu gostar de coisas do mundo, tá tudo bem eu gostar de estar aqui, sendo que eu estou buscando reino, eu estou buscando santidade, eu estou buscando ter mais de Cristo. A gente tá no mundo é pra se divertir mesmo, gente. Você acha que Deus fez melancia pra ele? Jesus precisa de melancia, de desodorante, que é o nome, inclusive, de um capítulo do livro aqui? Não precisa, gente. Ele fez tudo isso pra gente, pra gente viver e aproveitar do mundo. Sabendo que aqui a nossa vida aqui é passageira. A nossa vida de verdade é o que vem depois. Então, ó, você tá sabendo tudo isso aí? Você ama Deus todo o seu coração? Você tá vivendo a sua vida aí buscando o reino? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas daí eu lembro também de outras coisas. Por exemplo, eu voltei agora, estou aqui coladinha com Jesus e eu sei que quando eu falo de Cristo, toda vez que eu falo de Cristo, os olhos daqueles que não são cristãos ou que têm uma fé diferente da minha, porque, gente, ó, falar uma coisa polêmica. Eu não acho que existe fé certa. Não acho. Você tem que ser feliz com aquilo que tá no seu coração, eu tô feliz com aquilo que tá no meu. Mas, é, eu quero falar de Jesus pras pessoas porque pra mim Jesus é, assim, top, tão top que eu não sei nem explicar. E eu acredito de todo o coração que Jesus salva. E as pessoas que eu amo e as pessoas que estão perto de mim, eu quero que todo mundo seja salvo junto comigo. Então eu tô falando. Mas eu não acho que a sua fé, se você tiver uma fé diferente da minha, eu não acho que ela é menor. Não acho que ela é menos importante. Não, respeito e amo a sua fé porque somos pessoas e Deus te fez, entendeu? Não tô aqui pra falar da fé de ninguém, nada disso. Eu conheço muita gente de fés diferentes e a gente convive em harmonia e tá tudo bem, sabe? Mas, quando a gente fala que a gente é cristão, quando a gente fala que a gente segue Jesus, é, automaticamente, os olhos da galera se viram pra gente. Todo mundo tá doido pra apontar o dedo, sabe? Pra, hum, não é cristão? O que que tá fazendo aí na festa? Não é cristão? O que que tá aí com um copinho de cerveja? Não é cristão? Pra quem não sabe, deu uma polêmica lá no meu Instagram por causa dessa história do copo de cerveja. Mas não vou falar disso mais e me recuso. Você quer saber? Vai no meu Instagram que lá eu sempre tô falando das tretas. Todo mundo quer olhar pra gente, todo mundo quer apontar o dedo e procurar uma falha nossa o tempo todo. Mas, gente, se você quer mais de Cristo, se você quer mais de Deus e desse relacionamento, você tem que aceitar as outras coisas que vêm junto. Porque todos os discípulos, todos, com exceção de João, todos morreram pela fé. Todos. Todos. Agora pensa, o que que será de nós? A gente aqui que tá dando a cara tapa, que tá falando de Deus, que tá óbvio que todo mundo vai ficar olhando, óbvio. Mas isso é uma consequência desse tamanzinho aqui, perto de uma vida desse tamanho, que é ter esse relacionamento lindo com Deus. Outra coisa também, quando eu estava avançada de Deus, eu tava pagando a minha língua. Porque eu sempre falei, eu sempre amei dizer que eu tinha um relacionamento com Deus, que eu não era religioso. Porque religiosidade afasta a gente de Deus. Porque religiosidade é o quê? É ideologia que separa o mundo. É ritual. E o que que Deus quer com ritual, gente? Já foi esse negócio aí. Você acha que Deus tá querendo que a gente mate um carneirinho? Não, tá, é só um exemplo. Mas religiosidade, seguir cegamente algo sem ter um relacionamento, não é uma coisa legal e interessante, sabe? E eu estava fazendo isso quando eu tava afastada. Porque eu tava indo na igreja sem saber porque eu tava indo na igreja. Eu estava orando sem saber direito nem o que que eu tava falando com Deus. E a religiosidade me afastou. E hoje, voltando aqui firme e forte no relacionamento com Deus, eu vejo como a vida é muito melhor com Ele do lado. muito melhor, mas com Ele vivo, assim. Não com Ele morninho ali, quando a gente precisa, quando falta um dinheirinho pra pagar uma conta, quando der uma dificuldade aqui. Não, Ele vivo com você o tempo todo, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. É muito bom. Gente, sabe que eu falei alguma coisa que fez sentido aqui? Eu falo assim, eu vou falando. Gente, falando e eu vou falando, eu pedi, né, pra Deus permitir dar direcionamento antes de eu começar o vídeo. Então, eu espero que Ele tenha dado aqui. Eu tenha falado aqui palavras dele. Glória a Deus. Espero que alguém que precisava ouvir tenha assistido esse vídeo. E eu fui dar uma palestra esses tempos sobre moda. Na semana de engenharia texto da UEM, na cidade de Goiore, que é uma faculdade. E antes de eu entrar, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale por mim, que eu tava morrendo de medo. Gente, o que que eu tenho pra falar numa palestra? Me chamaram, eu fui. Obra de Deus, né, gente? Fui. Aí, cheguei lá e falei, Deus, por favor, que a sua vontade seja feita. Fale o Senhor por mim. Não sei quem sei o que. Gente, vocês não acreditam que eu falei, falei, falei. Eu nem lembro o que que eu falei. Minha mãe tava me falando que eu usei uns termos super difíceis lá. Termos que eu nem sabia que eu sabia. O que que é isso? Espírito Santo. Obra de Deus na minha vida. Glória a Deus. Ah, e é isso. Gente, entrega. Deus faz umas coisas que, olha... Será que Deus... Meu, eu acho que Deus fica pensando, gente, essa menina que eu fiz, ela é tão atrapalhada, né? Mas ela fala bem. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Logo a gente vem falar de Deus de novo, tá? Porque é muito bom falar dele. E vez ou outra, eu quero trazer mais coisas. Porque eu quero que todo mundo, pelo menos, saiba que Jesus é muito massa. E daí, a curiosidade de ir atrás é com vocês. E com ele. Muito obrigada pela companhia. Beijo enorme. E tchauzinho. Tchauzinho.